Os talibãs assumiram o controle do distrito de Kanabad, na província de Kunduz, no norte do Afeganistão. Fontes militares justificam a mais recente vitória dos insurgentes com a falta de armas e de homens. As forças governamentais bateram em retirada, quatro dias depois do início da ofensiva, que deixou praticamente às escuras a província de Kunduz. Do terreno chegam informações contraditórias sobre a tomada de Kanabad. O exército diz que o distrito que liga Kunduz ataca a Arqueo depois de intensos combates, enquanto alguns habitantes garantam que os insurgentes não encontraram qualquer resistência. No ano passado, a cidade de Kunduz esteve nas mãos dos insurgentes durante três dias.